Meio de junho, nosso primeiro destaque do dia é uma tentativa de explosão de caixa eletrônico em Buriti Alegre. Quem vai trazer mais informações ao vivo é a repórter Danila Bernardes. Boa tarde pra você, Danila. Olá, Michelle. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha. Essa tentativa aconteceu durante a madrugada na cidade de Buriti Alegre, que fica na região sul aqui do estado. Uma cidade de aproximadamente 10 mil habitantes, que tem lá o Lago das Brisas, um ponto turístico aqui de Goiás. Por isso é bastante conhecida. Ela foi invadida durante a madrugada de hoje por essa quadrilha que, segundo a polícia, teria tentado explodir o caixa eletrônico do Banco do Brasil, que fica na região central da cidade. Olha, os policiais agiram bem rápido e conseguiram chegar e encontrar essa quadrilha ainda no local. Teve troca de tiros e um dos suspeitos acabou sendo atingido e morreu na hora. Os outros conseguiram fugir. A polícia está, neste momento, ainda atrás desses bandidos, que a informação que eles têm é que teriam se escondido dentro de uma mata lá na região. Então, a polícia está atrás. Por isso, a gente não tem ainda mais informações com relação a isso. Eles devem fazer uma entrevista coletiva em breve, assim que tiver concluído todo esse trabalho, falando a respeito dessa quadrilha que tentou explodir esse caixa eletrônico. Então, ainda não foi divulgado se eles conseguiram levar algum valor, mas eles tentaram, inclusive, atrapalhar o trabalho da polícia, colocando armadilhas com pregos para furar os pneus das viaturas dos policiais. Mas, mesmo assim, eles ainda estão atrás dessa quadrilha que não se sabe ainda quantos homens são que teriam se escondido nessa mata depois dessa tentativa de explosão de caixa eletrônico. Michelle, fazia muitos dias que a gente não noticiava aqui tentativas de explosão a caixas eletrônicos, que era bastante comum aqui no estado. Era um crime que estava acontecendo bastante. Faz dias que não acontece, mas a polícia está trabalhando aí justamente para poder coibir esse tipo de crime também, Michelle. Falou tudo, Danilo, justamente. Eu queria reforçar, o trabalho da polícia está tão bom que está coibindo esse tipo de ação. E esses que entraram na mata aí não vão se safar não, que a polícia vai pegar e a gente vai noticiar. Obrigada pelas informações, Danilo.